Estamos aqui de volta, bem-vindo ao canal Fênix Porta Averte e é mais uma receitinha. E a receita de hoje é uma receita de um filezinho de frango, né? Aquele franguinho convencional que todos nós gostamos de fazer e tal, né? E eu tenho aqui os ingredientes que eu vou utilizar para fazer esse frango, certo? Nós temos aqui o nosso frango, os nossos peitos de frango sem osso. Temos aqui pimentão, cebola, né? Tomate sem casca. Temos aqui quatro dentes de alho. Temos aqui aquele caldinho que você conhece, né? Sabe aquele caldinho, né? Temos aqui batata, né? Batatinha picada. Umas folhinhas de cebolinha, né? Cebola. Alguns temperos aqui, entre eles, é... Aqui o orégano e tempero de frango. E temos a pimenta do reino, né? Então, meus amiguinhos, começamos aí a seguinte situação. Temos aqui, né? Então nós vamos pegar o peitinho de frango, certo? E vamos fazer o corte nele, certo? Então, qual corte seria, né? Seria o corte aqui, ó. Vamos cortar ele nessa situação aqui, certo? Agora nós viramos e fazemos outro corte nele, nessa situação aqui, ó. Para que ele fique, né? Pronto, então este é o nosso... Vamos acrescentar aqui, vamos fazer em todos eles da mesma maneira, né? Certo? Que o frango, né? É uma comida muito saborosa, né? Por ele ser prático, né? Ser, digamos, rápido. Dá essa deliciosa receita aí que... Então, só não atoramos ele, né? Aí, pode dar um ponto. Bom, temos aqui cortado, né? Todos eles, certo? Agora, pessoal, nós vamos pôr ele nessa posição aqui, certo? Vamos acrescentar ele ali, ó. Vamos deixar ele nessa posição. Isso. Vamos ter que fazer em duas etapas aqui, né? Não vai caber todos eles, né? Acho que vai. Aqui. Isso. Então, deixamos ele nessa parte aqui, certo? E agora, nós vamos começar aqui o nosso tempero, né, pessoal? Certo? Então, eu vou pôr aqui, ó. Um temperinho de frango, certo? O tempero, pessoal, é uma coisa mais... Digamos assim, a gosto... Quase cada um tem o seu gosto aí, né? Você pode colocar o temperinho que você achar conveniente, né? Eu gosto aí, ó, de pôr um oréganozinho e tal, né? Uma gerona... Isso, ó. É. Vamos colocar aqui o sal. Tá? 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 Agora vamos dar uma pequena trabalhadinha nele aqui, ó. Uma pequena trabalhadinha nos nossos peitos de frango. Para que nós espalhem um pouquinho do tempero, né, pessoal? Certo? Olha. Que bonito que tá isso, ó. Dá uma pequena trabalhadinha nele, para que o sal, o tempero pegue em todas as partes. Agora damos uma pequena viradinha nele aqui, ó. Do outro lado, né? Certo? 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 Mas do contrário. Só para, né, nós pôrmos um salzinho desse lado que nós não colocamos, né? E eu vou colocar um pouquinho mais desse temperinho aqui, né? E eu vou colocar um pouquinho mais desse temperinho aqui, porque desse lado nós não quisemos isso, né? Aqui, ó, pessoal. Tem que pôr a mão na massa, pessoal, tem que pôr a mão na massa, tem que pegar, sentir, tem que sentir o, sentir ali o, o alimento, né? Ó, com a pontinho dos dedos, você vai trabalhando aqui, né, para que ele realmente penetre tudo aí. Agora nós vamos deixar aqui, pessoal, vamos deixar essa parte aqui, certo? Um pouquinho. Aí uns cinco minutinhos só para ele agregar aqui o tempero, certo? Né? E aí damos uma sequência aí. Bom, agora vamos dar uma cortada, nós vamos preparar aqui o nosso, uma continuação aqui do, 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 para nós fazermos na, o frito. É como eu chamo, né? Aí. Cortar o nosso tomatinho sem casca, pessoal, certo? E isso vai ficar uma gostosura, pessoal. Olha, e é um prato aí que não é tão demorado, né? É mais a questão do, 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 do preparo do alimento mesmo, porque o, 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 o tempo, o tempo do, do prato em cozimento é um tempo pequeno, por fato de ser frango, né? Vamos cortar aqui o pimentão, pessoal, né? Já cortemos o tomate, mas vamos cortar o pimentão aqui também na mesma, mesma, mesma maneira que nós cortemos aqui o, o tomate. Eu gosto de colocar aqui tanto, gosto muito do pimentão, não, pimentão é uma coisa que dá um gosto saboroso, é nutritivo, né? E, ele também é colorido, né, pessoal? Todo alimento que é colorido, ele é um alimento bem mais nutritivo, né, pessoal? E, cortamos o pimentão vermelho, agora vamos cortar o amarelo, né? Tem o pimentão verde, né? Eu, dessa vez, até que não, não peguei o verde, mas o verde também é muito bom. Quase foi meu dedinho, haha! Quase foi meu dedinho, galera! Muito cuidado aí, né, quando tiver com criança perto, né, por causa da faca. Às vezes é perigoso, né? Agora vamos para a cebola, pessoal. Uh! Nossa, a cebolinha aqui, que é muito importante. A cebola dá todo um gosto na comida, né? Pessoal, olha, já está temperadinho aqui, certo? Agora que ele já está temperado, que ele já tínhamos feito hoje, que ele descansou um pouco, Eu vou colocar aqui uma pimentinha do reino, né, que também vai a critério de cada um aí, né? Eu, particularmente, gosto muito disso, né? Temos uma pequena mexida aqui, ó. Uma pequena virada nele, né? Bonito, 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 e agora damos mais um lá. Pronto, pronto. E eu coloco a cebola pimenta por último, né, que ela vai pegar o aroma agora, né? Então, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis peitos de frango. Temos aqui a nossa batatinha, né, convencional. O pimentão vermelho picado já, pimentão amarelo, o tomate, o nosso alinho aqui, né, a nossa cebola picadinha, né? Temos aqui a cebolinha verde e temos aqui o caldinho de guiná. Então, agora nós vamos partir para o segundo estágio, que é o preparo da fritura desse peito de frango, ok? Levamos uma frigideira ao fogo, né? Acrescetamos aqui, pessoal, o nosso fiozinho de óleo aí. Isso. Espera esquentar um pouquinho, pessoal. Tem que esperar esquentar, digamos, bem, né? Temos o nosso frango aqui, certo? Começar a fritura aqui, ó. Colocando sempre aquela parte, aquela parte que está, que está acerrilhado, né? Essa parte que está acerrilhado para baixo. Vamos feitar esses três aqui, né? Temos uma viradinha nele aqui, ó. Ah, está muito bonito isso, hein? Meu Deus! Ó! Ó! Bom, amigos, ó! Aqui, esse é o ponto de nós tirarmos, tá? Ó! Ele está aí, não está totalmente frito, né? Porque ele é, de certa maneira, um pouco mais grossinho. Então, nesse ponto aqui, nós tiramos ele. Então, nós tiramos ele e vamos guardar ele aqui, ó. Nossa, eu já estou, já estou comendo já. Tá? Isso! Pessoal, então, eu fritei o frango aqui, deixa o mesmo óleozinho aqui que eu fritei do frango, só dá mais um, coloca mais um pouquinho, né? De óleo aqui, ó. Só, já tem o óleozinho do frango, né? E nós vamos acrescentar agora, pessoal, para o preparo de uma espécie de molho, né? Então, nós vamos acrescentar aqui o alho. Ó! Vamos acrescentar o alho. Ó! Deixa eu dar uma pequena fritadinha aqui. Ó! Muito que bem, galera! Este frango vai ficar demais, hein? Demais, demais, demais! Já aproveita aí, dá o meu joinha, né? Se inscreve no canal, coisa e tal. Vamos acrescentar a cebola. A alho, a cebola, tá? A alho, a cebola. É importante essa sequência, amiguinhos, por causa da condição de cada ingrediente, né? Cada ingrediente, ele tem a sua condição de fritura, né? Então, é importante que seja colocado nessa sequência, né? Vamos deixar dar uma murchada aqui, né? Bom, amiguinhos, aqui, ó! Agora, quando a cebola, ela começou a ficar moreninha, né? Ela já murchou, tá bem murchadinha, certo? Então, vamos acrescentar aqui o pimentão vermelho, né? Vamos acrescentar o pimentão vermelho. Nossa! Jesus! O pimentão amarelo. Ó! Olha, pessoal! Vamos mexendo, pimentão lá. O pimentão, 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 pimentão. Vai mexendo um pouquinho, pra ele murchar bem, né? Aí, essa altura aqui, pessoal, eu coloco aqui, ó! Colocamos aquele, é... Aquele, é, calvo, né? Calvo de galinho, né? Certo? Cortamos ele aqui, pra ele ir diluindo aqui na... No nosso... No nosso mistidão, né? Bom, aqui o pimentão já murchou, certo? Então, nós vamos acrescentar agora o tomate. Certo? Olha que colorido! Olha que bonito que tá ficando isso! Tá ficando muito bonito! Muito bonito mesmo, né? Certo? E vamos acrescentar, pessoal, o molho de tomate. Aí, no caso, é... Uma caixinha de molho de tomate, ou você pode fazer o seu próprio molho, ou algo parecido, tá? Certo? Damos uma pequena mexida aqui, ó! Nossa, mãe! Imaginem! Isso aqui também, pessoal, esse molho aqui, ele pode até servir até pra um cachorro quente, hein? Você não gosta de fazer cachorro quente? Eu gosto muito de cachorro quente, hein? Esse molho aqui, eu tô fazendo ele pra copar ao frango, mas... Você pode fazer ele pra... Também lá pra... Pra acrescentar no... Aí num sanduíche, ou algo parecido, né? Tá muito bonito isso! Certo? Vamos deixar aqui ferver um pouquinho, né? Vamos acrescentar aqui... É... A nossa cebolinha verde... Tá? Apareceu um verdinho nele aqui... Ha, ha! Isso! E agora, pessoal, é o seguinte... Uma vez que nós já salguemos o frango lá... Nós já salgamos, né? É... Temperamos bem temperado o frango... E já colocamos um caldo... Aqui, né? De galinha... Então... Eu aconselho você a não se perder no sal aí, ó! E colocar só uma pitadinha de sal... Muito pouquinho aqui... Porque... Nós já temos outros ingredientes, né? Que posteriormente nós vamos acrescentar aí queijo... E daí o queijo contém sal... O caldo de galinha contém sal também, né? Então... Não podemos... Se perder nessa parte aí... Pessoal... Após mexido aqui, ó... Nós vamos deixar aqui, ó... Vamos acrescentar aqui... É... Um pouquinho de água... Menos de uma xícara de água... Ó... Menos de uma xícara de água... Certo? Só pra ele... Não ficar seco, né? Pra ele meio que cozinhar... E agora, nessa parte aqui, nós acrescentamos... As nossas... Nossas... É... Batatas... Aquelas batatas picadinhas, né? Que eu tinha colocado lá... Ó... É... Parece muita coisa, mas não é, pessoal... Isso aqui é tudo pra dar... Um aquecimento... Um aquecimento... Olha só... Ó... Pessoal, isso aqui dá vontade de comer... Só isso aqui, sem o frango... Já tá delicioso, né? Tá muito bom... Aí, pra quem acompanha o meu canal... Isso aqui é uma receita... Fênix, porta aberta... Tá bom, pessoal? Tá? Eu não... Essa eu não copilei... Isso aqui é uma invenção minha aqui, né? Eu já fiz outras vezes... Ficou muito gostoso, né? Pessoal, é o seguinte... Então, ele tá nessa posição... Nós vamos deixar ferver aí... Em torno de... Ele vai pegar fervura... Ele vai ferver em torno de... Cinco... Cinco a sete minutos... Ok? Bom, meus amigos... Já se passaram aí... Sete minutos... Né? E olha como é que está... O nosso cozimento aqui... Então, nesse ponto aqui, pessoal... Ele já está... Eu deixei aqui por sete minutos... Ele já pré-cozinhou a batata... Aqui e tal, né? E nós não vamos deixar mais... Pra que ele não dilua... Porque é importante que ele esteja aí... Com essa... Com esses pedacinhos, né? Certo? Então... Nós vamos... É... Levar... É... Montar o prato... Agora... Ou... Fazer a montagem do prato... Certo? Bom... Estamos aqui, pessoal... Vamos... É... Colocar aqui... Uma pequena... Parte... Do nosso... Do nosso molho... Certo? Opa... Deixa eu... Colocamos... Colocamos parte do molho embaixo... Certo? Vamos dar uma ajeitadinha nele aqui... Né? E agora, pessoal... Nós vamos aqui, ó... Pegar aquele frango frio do nosso... E vamos colocar ele... Em cima... Do... Molho... Certo? Em cima do molho... Né? Aqui, ó... Deixa ele bem bonitinho aí... Né? Aí... Dá mais uma... Damos uma pequena... Ajeitadinha nele aqui... De maneira que ele fique em cima... Do nosso molho, né? Certo? Isto... Pessoal... Sobrou aqui... Uma caldinha, né? Essa caldinha aqui, ó... Essa caldinha... Nós jogamos por cima... Que é a caldinha do... Frango, né? Certo? Isto... E agora... Nós vamos colocar... O restante... Do molho... Em cima... Aqui, ó... Em cima... Do nosso... Frango... Frango, aqui, né? Dá uma pequena espalhadinha nele aqui... Olha... Que gostosura... Meu Deus... Meu Deus... Ele não vai cobrir muito... Ele não vai cobrir muito... Ele vai só dar uma... Uma acertadinha aqui... Certo? Né? Deixa eu afastar pra lá... E agora, pessoal... Vem um toque final aqui... Certo? Deixa eu pôr mais pra cá... Bom... Aqui eu dou mais uma... Só uma... Uma... Uma pitadinha aqui, ó... Porque ele vai... Ele vai aromatizar... Vai aromatizar o frango... E... Nós vamos acrescentar... O queijo... Em cima, pessoal... Tá? Queijo... Ralado... Tá? Aí você pode escolher... Queijo... Aí você pode escolher o seu queijo da sua preferência... Né? Eu particularmente gosto desse aqui... Do parmesão, né? Certo? Isso vai ficar muito gostoso, pessoal... Meu Deus do céu! Né? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo... Né? Todos os ingredientes... Né? Que nós usamos, né? E a quantidade... Aí a quantidade depende muito aí da sua... Né? No caso aqui nós fazemos... Eu faço aqui... É... Uma família... De quatro pessoas aqui, né? Então... A gente gosta de... E a gente... O pessoal aqui come bastante, né? Então... Está pronto o nosso prato, né? Certo? Olha... Que lindo! Tá? Que lindo! Uma receita do... Fênix! Certo? Vamos levar aqui... Né? E nós vamos levar agora esse prato aqui... Ao forno, né? É... Porque nós colocamos o queijo aqui... O prato está pronto... Quer dizer... Está praticamente pré-cozido... Só para ele dar uma... Uma dourada... Uma aquecida geral em tudo, né? Então nós vamos levar a 180 graus... Né? Vamos deixar aqui... E depois eu confirmo com vocês aí... Quanto tempo ele ficou no forno, né? É... Tudo depende do seu forno... Ok? Já voltamos aí... Estou aqui eu... De novo... De novo... No cantinho do sofrimento... O cantinho do sofrimento é assim... Nossa... Bom... Está aqui o nosso prato, né? Que é um frango, né? Peito de frango... É... Com... Né? Acompanhamento de alguns ingredientes... Pimentão... Né? E vários outros ingredientes... Queijo parmesão por cima... Um arrozinho aqui para acompanhar... Arrozinho branco... Né? Delicioso... Certo? E agora... Vamos aqui... É... Mexer no prato, gente... Tá? Olha só... Olha só como é que está isso, pessoal... Olha só aqui, ó... Estão vendo? Deixa eu cortar um pedacinho aqui... Tá? Certo? E... Meu Deus! Né? Deixa eu pegar aqui... Um pouquinho do arrozinho... Né? Isso... Aqui... Para acompanhar, né? Certo? E... Aí... Deixa eu pegar aqui... Um pouquinho dessa... Desse... Desse... Desse molhinho, né? Ô... Misericórdia! Meu Deus! Eu não peguei, pessoal... Tinha que pegar uma coxinha... Tá vendo? Pegar uma... Uma coxa lá... Uma coxinha, né? Para nós... Saborearmos esse... Esse... Esse molhinho, né? Esse molhinho, pessoal... Ele é o acompanhamento do arroz... Né? Deixa eu ver aqui, ó... Olha aqui, pessoal... O nosso franguinho, ó... Olha... Né? Vamos ver... Hum... Isso tá... Tá estrondoso... Né? Eu não tenho aqueles cachorrinhos... Que tem na... Lá... Naquele programa, né? Para chamar os cachorrinhos... Hum... Olha só aqui... Pessoal... Com arrozinho saborosíssimo... Hã? Nossa... Dos deuses... Hum... 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 Olha... Hum... Muito bom, gente... Você pode até ter um outro acompanhamento aí... Uma saladinha ou algo mais... Mas eu digo pra vocês... Não há necessidade... Somente esse prato com arroz... Um arrozinho branco... Já tá... 100% de bom... Nossa... Hum... Isso é uma refeição... Pra jantar... Pra almoçar... Né? Fora esse molinho... Esse molinho é de animais... Hum... Pra vocês que acompanharam o prato... Quando eu fiz o molho lá... Que eu coloquei em cima do frango e tal... Após você comer todo o frango aqui... Esse molho... Nossa... Pra acoplar ele a um pãozinho... Algo parecido... Mas tá maravilhoso... Tá show de bola... Tá bom? Se você gostou da receitinha... Deixe seu joinha... Deixe seu like... Se inscreva no canal... Seja amigo do Fênix Porta Aberta... Né? E muito obrigado... Por estar apoiando as minhas receitas... Apoiando meus conteúdos... Né? Um grande abraço... A todos meus amigos maravilhosos... Que... Sempre estão por aqui... Comentando alguma coisa... Sobre os meus pratos... Né? Tá bom meus amiguinhos? Então... Eu vou continuar aqui... Nesse sofrimento danado... Que eu vou ficar sofrendo aqui... Né? E vocês por aí... Se sirvam... Se sintam à vontade... E até o próximo vídeo... Se Deus quiser... E até o próximo vídeo...